Olha, maninha, que eu ganhei! Aaaaaaah! O cabiru! Tire esse cabiru daqui, menina! Ai, o rato! Socorro, socorro! Chiquinha, pode tirar esse rato daqui! Não é um rato, é um hamster. Olha que linda! O nome dela é Maggie Maria. Oi, mamãe! Eu te amo, mamãe! Se eu soubesse que tu gostava tanto de rato, eu não tinha matado aquele rato que apareceu aqui semana passada. Quem é a princesa de vovó? Quem é? A vovó compra moranguinho pra ela. A manhinha comprou morango pra mim. Ô, Chiquinha, não é pra comer os morangos da menina, não. Isso aí é da neném. Vale, manhinha. E é porque a senhora não queria ela aqui, né? Lembra que você queria até que eu jogasse ela no lixo? Agora fica aí, comprando até morango pra ela. A senhora nunca comprou nem pra mim. Quem é o bem-querê da vovó? Quem é? A vovó cheira, a vovó mima. É a vida da vovó e da princesa.